Quando a cliente chega até você e ela deita ou ela senta pra realizar o procedimento, a gente vai o quê? A gente vai limpar aquela pele, certo? Tem inúmeros materiais e produtos que você pode fazer a higienização. Você pode usar o adstringente pré-depilatório da Depilbela, que na minha visão é o melhor, é o que eu mais gosto de utilizar. Tira bem a oleosidade da pele da cliente pra receber o procedimento. Junto com o adstringente, você pode colocar uma gotinha de álcool em gel 70 pra deixar a pele ainda mais sequinha, porque o álcool vai tirar o manto hidrolipídico da pele, que é aquele mantinho que é uma proteção, na verdade, da pele, e vai deixar a pele ainda mais sequinha pra receber o mapeamento. Pensa assim, a higienização não somente serve pra você higienizar aquela pele pra receber um procedimento, mas também pra retirar a oleosidade da pele pra você fazer o mapeamento. Quando a gente fala em mapeamento, você não vai usar a caneta ou o lápis dermatográfico? Você não quer que esse lápis fique na pele da cliente? Então, você precisa fazer uma boa higienização e precisa tirar aquela oleosidade. Até mesmo, se a pele da região da sobrancelha tiver oleosa e você for fazer uma aplicação de rena, a tendência é que a rena não tenha uma aderência muito boa na pele da cliente, consequentemente, fica falhado ou não vai ter uma durabilidade muito bacana. É só você pensar. Numa pele muito oleosa, por exemplo, se você vai passar base de maquiagem, não pega. Pega o óleo de cozinha ou azeite, passa na sua mão. Passou na sua mão, depois tenta colocar alguma coisa em cima pra você ver se para. Não para por conta da oleosidade. Então, higieniza não somente pra você higienizar a pele pra receber o procedimento, mas também pra fixar melhor o seu mapeamento. Não para por conta da sua mão. E aí